Música Fala corredores, tudo bem? Hoje o nosso vídeo não é de corrida, mas produto pra corrida. Pensa o seguinte, você tá em casa, toca com o interfone e fala que é do correio e chega pra você uma surpresa, um presente. Foi isso que aconteceu com a gente, olha o que chegou aqui em casa. Ah, moleque, olha que presente bacana, Running Box, caixinha surpresa. Aqui tem vários produtos pra corrida, tô há dois dias com essa caixinha aqui, doido pra abrir, mas tô esperando a hora certa pra abrir junto com vocês, pra vocês terem a mesma impressão que eu tive. É o unboxing da Running Box. Então, bora ali na mesa pra poder mostrar tudo que tem aqui dentro? Bora lá! Bem pessoal, vamos lá? Tá aqui a caixinha, ó, lacradinha, bonitinha, vocês tão vendo, ó. Aí ó, runningbox.com.br. Embaixo dela, todinha azul e tal, tranquilo. Aí do lado de cá tem as informações, aqui são os dados lá da empresa, beleza? E do lado de cá que tem, ah, aqui são as mídias sociais deles, ó. Então vamos à hora. Tchá, 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 tcham! Hora de abrir. Que rufem os tambores. E rapaz, aí a caixinha vem, ó, que bacana. Uma mensagem já de cara. Comer, dormir, correr e... Fotografar, gravar com vocês? Não sei. Fica aí a sugestão. Bem, ela vem, tá aqui dentro, essas... A vida que vem aqui, pra não cair tudo, né? Deixa a caixinha pra lá. Pacotinho aqui, bonitinho. Ixi, rabo, perfeito. Aham! Bem. Expert Clean. Higieniza sem lavar. Elimina e previne odores. Prolonga a vida útil das peças. Ideal pra roupa e todos os acessórios esportivos. Isso aqui é um desinfetante. Elimina 99,99% de bactérias. Poxa, bacana, hein? Resulto biodegradável, tal. Antibactericida. 240ml. Tá ali. Barrinha de banana. Bananinha cremosa. Sem adição de açúcar e tal. Com três sachets de gel. Olha, já... Pra galera do longão, ó. Já salvo longão. Outra bananinha. Ok, são duas. Ah, cara. Isso aqui é bacana, hein? Ó, cadarço elástico. Inclusive, nós temos um vídeo... Se quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui embaixo. Do cadarço elástico. Eu tenho dois anos que eu não uso mais o cadarço que vem nos tênis. Só usa esse tipo de cadarço. Facilita muito a vida. Não precisa de mais preocupar de nos amarrar. E eu acho super bacana. Tá aqui, ó. Cadarço elástico. Mais um. Hum... Fixa número. Esse aqui eu não conhecia. Ah, rapaz. Esse aqui é bacana, hein? Esse aqui é o seguinte, ó. Pra galera que, geralmente, corre com a camisa da prova, pra não furar, não usar alfinete e tal. Olha que bacana. Um prendedor de número que usa imã. Tá vendo aí, ó? Bacana. Bacana. E aqui vem um adesivozinho. Mais água, mais quilômetros, mais suor, mais esforço, mais prazer. Running Box. E vem também dois folhetinhos aqui da nutricionista Paula Queiroz. Falando sobre carboidrato em gel. Ah, é o gel que tá aqui na caixinha. Como é que deve usar? Pra galera que tem dúvida, você que tá começando a fazer o treino longo. Tá aí, ó. Bacana. E... Ah, esse aqui muito me interessa, hein? Planejando um calendário de prova pra 2017. E você já tem a sua prova-alvo pra 2017? Já tá na hora de começar a pensar, hein? Então, as dicas é pro professor... Vitor Franco. Tá aí, pessoal. Uma caixinha bacana. Aí, ó. Tá a caixinha vazia. E todos esses produtos aqui... Vieram... Na Running Box. Tá aí? Tá aí? Bem, pessoal. Tá aí. Espero que tenha sanado a curiosidade de vocês, como foi a minha também, de chegar uma caixinha fechada na sua casa e você falar o que tem aí dentro. Um monte de produto bacana. Um ali eu não conhecia, que é aquele higienizador. E o cadastro eu já conheço bastante. O gel também. E o mais interessante desse conceito, que já existe pra outros tipos de produto, é exatamente o você não saber o que chega, a surpresa. Chega pelo correio e você vai ter que abrir e falar assim, ó, que bacana, aquele negócio que vale a pena. Se você somar todos os valores dos produtos que estão ali dentro, logicamente vai dar muito mais caro do que a unidade ou você comprar o trimestral ou o semestral. Vai aparecer aqui embaixo os valores, as formas direitinho. Eu vou deixar também aparecendo aqui o link, é runningbox.com.br, pra você poder se interar mais sobre o produto. Eu, sinceramente, recomendo. Eu achei muito bacana. Eu já tinha visto outras coisas deles, já acompanhava o produto e tava doido pra ganhar a caixinha também. Uma boa pedida pra você que não sabe agora, chegando no Natal, quer dar aí pra sua esposa, pro seu esposo, quer incentivar a pessoa a correr, manda o link desse vídeo pra quem você tá querendo ganhar um presente. Vai que cola, né? Você mandar aí, ó. Pô, bacana, né? Queria deixar bem claro aqui que nós, no programa Colometragem, não temos lucro nenhum com a venda do produto. Nós ganhamos um exemplar, que pô, show de bola. E queria muito agradecer a galera do Running Box, cara. Brigadão, muito bacana o produto. Espero que vocês continuem vendendo mais e mais, tá certo? Gostou, dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Se inscreva no nosso canal, pra que possamos continuar alcançando mais pessoas. Acompanhe o programa Colometragem nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa Colometragem. Eu já queria aproveitar por falar em Instagram. Galera, muito obrigado. Depois nós passamos a utilizar aquela hashtag, programa Colometragem. Tá bombando de foto. Tá ficando até difícil de escolher nosso mural semanal. Tem recebido foto no Brasil inteiro. E fotos difíceis de ficar escolhendo ali. Tá dando trabalho, mas tá valendo a pena. Então, continue fazendo as suas fotos, mandando pra gente no Instagram, beleza? Vamos continuar fazendo. Não vamos parar com essa corrente, não. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho